Olá meus amores, vamos para mais uma aulinha de história Peguem o livro de histórias Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo novo Na nossa aula dessa semana Que foi o ciclo do ouro A Tia Nova já explicou o conteúdo sobre o ciclo do ouro Vocês fizeram o dever de casa na página 55 e 56 A Tia já fez a correção E agora vamos continuar a atividade na página 57 e na página 58 Vamos lá, na página 57 e na questão 9 Você tem aí Crianças, essa atividade é realizada junto com a Tia, tá? Peguem o lápis e a borracha se você não pegou Então vamos começar agora Questão 9 Observe a imagem do trabalho na mineração e responda as perguntas abaixo Observe aí no livro de vocês essa imagem desse trabalho de mineração, tá? É um quadro, né? Nessa imagem é formada um quadro Agora nós vamos responder as perguntas abaixo Na letra A você tem Como se chama a obra, né? Essa obra aí, esse quadro Como é que se chama? Tem um nome aí abaixo do quadro Pode observar aí no livro de vocês Descobriram? Encontraram? Então vamos lá, né? Na letra A Como se chama a obra, hein? Extração de diamante Vamos fazer juntinho com a Tia Pega o lápis Vamos fazer juntinho com a Tia agora essa questão aí Extração de diamante Então vamos lá Estreguendo junto com a Tia Extração De diamante De diamante É o nome dessa obra Deixa eu dar uma cedida aqui que ficou um pouco feia, né? Pronto É o nome dessa obra aí, desse quadro Agora na letra B tem a pergunta assim Quem é o autor? Quem foi que pintou esse quadro, hein? Tem um nome também bem na frente Foi Carlos Julião Então escrevam aí o livro de vocês Letra Marusco, aí o nome de pessoa Carlos Julião E a letra C, vamos ver qual é a pergunta Descubra o trabalho escravo apresentado na gravura E aí, o que esses escravos estão trabalhando aí? O que eles estão fazendo aí nessa gravura? Qual o tipo de trabalho escravo aí deles? Eles estão se trabalhando na mineração, né? Na mineração de ouro Então pode escrever aí no seu livro, não é a letra C Mineração De ouro É onde eles estão trabalhando esses escravos Ok? Fizemos aí a questão nove Ó, crianças Vamos fazer junto com a tia, hein? Pra não ficar atrasados Na questão dez Observe as fotos a seguir De como está hoje em dia A região das minas Círculo do ouro Escreva as diferenças e semelhanças Desses locais Em relação à cidade onde você vive hoje Onde você vive, né? Então vocês têm que dar a observar Essas duas imagens aí, ó A primeira é a imagem de ouro preto, tá? E a segunda é a imagem de diamantina Dessas duas cidades aí Depois que vocês observarem Vocês vão ver Qual a semelhança essa cidade tem Qual a cidade que você mora hoje Aí se tiver alguma semelhança Você vai escrever aí na parte de semelhança E as diferenças que deve ter muita, né? Você também vai escrever aí abaixo, tá? Essa é uma questão pessoal Cada criança vai fazer a sua Por isso que a Tia Ana Não deixou aqui na questão 10 Pessoal, tá? Observe as duas imagens Observe o que ela tem de semelhança Com a cidade que você vive hoje O que ela tem de diferença Com a cidade que você vive hoje E anote aí no seu livro, por favor Agora vamos para a página 58 Questão 11 Observe as cenas que mostram O que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou E escreva a explicação Lembra que a Tia Anava falou para vocês no slide Lá quando a Tia Anava trabalha no ciclo do ouro Que no começo, assim que eles descobriram o ouro Foi nos rios E os escravos, né? Como é que eles passavam aí o tempo, né? A maior parte do tempo dentro desses rios Com as pernas dentro da água Lembra que a Tia Anava falou? Que assim que descobriram os rios lá Assim que descobriram o ouro dentro dos rios Os escravos passavam a maior parte do dia Com as perninhas dentro da água Mas aqui está pedindo assim, ó Observe as cenas que mostram o que aconteceu Depois que o ouro dos rios acabou, né? E escreva a explicação Depois que esse ouro dos rios acabou Onde que esses escravos foram procurar o ouro? Lembra o que a Tia Anava falou? Onde que eles foram lá procurar os outros? Ouro, hein? Eles foram procurar o ouro Foram extrair o ouro Das encostas, né? Dos morros, tá? Foram nessa primeira imagem aí Pode observar, ó Eles estão tirando o ouro Das encostas, né? Das paredes aí dos morros Ok? Então vamos escrever aí na primeira imagem Aqui, ó Na questão 11 Na primeira imagem, tá bom? Então você pode escrever aí, ó Depois Juntinho com a Tia Anava Do jeito que ela vai falar dela aqui Depois que o ouro O ouro dos rios Atabou Atabou Os negros Ou escravos Tanto faz, tá? Passaram A extraí-lo Das encostas dos morros Encostas dos morros Ok? Essa explicação aqui, ó É na primeira imagem Que vocês estão vendo Em dois escravos Carregando os baldes Cheios de ouro, tá? Eles estavam extraindo esse ouro Das encostas E das beiradas dos morros Já na segunda imagem Observe Eles estão no local escuro, né? Da onde eles estão Extraindo esse ouro, hein? Crianças Lembra que a Tia Anava Falou em dois locais Que eles encontraram o ouro? Nessa segunda imagem Eles já estão Extraindo o ouro Das galerias Subterrâneas, né? Nos locais Tipo Tipo Também Passaram A explorar As galerias subterrâneas Galerias Opa Te errou aqui Deixa eu te apagar Para arrumar Subterrâneas Tá, crianças? Escrevam aí direitinho No livro de vocês Subterrâneas Ok, meus amores? Tá? Escrevam aí Deixa eu te arrumar Esse tempo aqui, né? Que ficou muito feio Subterrâneas Ok? Deixa eu te adiantar E eu escrevo aí No livro de vocês Então Respondemos aí A número 11 Vamos agora Para a questão 12 Continuando aí Agora Na questão 12 Faça a correspondência Número 1 Impostos muito altos Aos mineradores Número 2 Sofriam maus tratos E ficavam doentes Com frequências Número 3 Fabricação de artesanato Iberambulante Aí A tia vai inventar E nós vamos colocar A comeração correspondente Tá bom? O primeiro Tipos de atividade Nas quais Os negros Começaram A trabalhar E aí? Qual desses que é? Qual relação certa? Tipos de atividade Nas quais Os negros Começaram a trabalhar Fica o número 3 Tá bom? Fabricação de artesanato E venda ambulante Lembra que os negros No início Trabalhavam como artesãos E como vendedores ambulantes? Então aqui no primeiro Círculo Você vai colocar o número 3 Segundo Cobrava o governo português O que o governo português cobrava? Em crianças Tem Imposto muito alto Usar os mineradores Tá? Então aqui fica o número 1 Eu uso Né? O governo português cobrava Imposto muito alto Né? Para as pessoas Trabalharem Na mineração E ficou Falta o número 2 Né? É Que é Os escravos Sofriam maus tratos E ficavam doentes Com frequência Número 2 Tranquilo Essa questão Número 2 Né? Fácil demais Agora vamos para a questão 13 Observe as imagens De locais Construídos Na região das minas Círculo do ouro E escreva onde o ouro Foi empregado Nas construções E minha opinião Sobre esse fato Na primeira aí Vamos ver O que representa A primeira imagem? Vou ler Junto com vocês Altar Mó Da igreja De São Francisco De Assis Ouro Preto Minas Gerais E a segunda imagem Catedral Basílica Nossa Senhora De Assunção Mariana Minas Gerais Também E aí? O ouro foi empregado Em que? Observando essas duas imagens Aí E quem você acha Que esse ouro Foi empregado? Hein, crianças? O ouro aí Foi empregado Na construção Dessas igrejas Aí Tá bom? Nas capelas Também E nos mostejos Também Tá? Quer dizer Que o ouro Entre outras atividades Que o ouro Pode ser empregado Ele também Pode ser utilizado Aí, ó Para enfeitar Nesse altar Aí Das igrejas Das capelas E dos mosteiros Então, a tira Então, a tira Vai colocar Uma sugestão De resposta E você pode Estar colocando aí No número 13 No seu livro Tá bom? Então, vamos lá Juntinho O ouro O ouro Está empregado Vou escrever aqui Está empregado Entre outras atividades Entre outras Quer dizer Pode ser empregado Em várias outras Coisas Né? Entre outras Atividades Na Construção De igrejas Capelas Mosteiros Entre outras Coisas Que o ouro Também pode ser Empregado Tá, crianças? Mosteiros Correto E etc Que o ouro Pode ser empregado Em várias Outras coisas Mas, como mostra Nessa imagem Aí O ouro Foi empregado Aí Na construção Dessas igrejas De capelas E de mosteiros Tá bom? Então, crianças Na nossa aula Que é de hoje De história Realizamos aí Mais duas páginas Aí Do nosso livro De história Páginas 57 E 58 Você pode Encerrar No seu livro Tá? Aqui nós estamos Finalizando Aqui O conteúdo Do segundo Mestre Do nosso livro De história Tá bom, crianças? Nessa página 58 As próximas aulas Nós vamos estar Trabalhando lá No repouso E também Se tiver alguma coisa Na apostila Ok, meus amores? Beijinhos Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau